Abertura Abertura Abre o grande dia, a terra amada Terei abençoada onde eu nasci Longe tal instante, já nem penso em nada Só que a sua alheia já me despedi Abre o seu danço Longe tal instante, já nem penso em nada Assunto na estrada, deixa do céu Imagina esta meramente o cara Tanto maneiros e amigos do meu coração Longe tal instante, já nem penso em nada Longe tal instante, já nem penso em nada Amém. Amém. Amém.